Atenção jaz, uma história do jaz em Portugal. Atenção jaz. Atenção jaz. Atenção jaz. Atenção jaz. Ok, pois eu estava a dizer com o surgimento dos festivais de jaz Cascais, eu era daquela zona da parede, vivia na parede. Carlos Barreto, Aca Cató, contrabaixista, curso de contrabaixo clássico no Conservatório de Lisboa, fala da formação de um núcleo de músicos amadores da linha do Estoril nos dos princípios de 1970 e das ligações ao clube de jaz Luisiana de Luís Vilas Boas.